Salve, salve, salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Enem no Telhado. Dessa vez, edição especial. Pois é, hoje a gente tem um Enem no Telhado um pouquinho diferente. Isso porque não adianta nada você se preparar, estudar e tudo mais. Mas se você não se inscrever no exame, né? Tipo, você tá se preparando pra nada. Não é bem pra nada, né? Porque qualquer conhecimento é válido. Mas enfim, você entendeu, né? Então, hoje o Enem no Telhado vai ser falando justamente sobre o processo de inscrição. Como é que vai acontecer a prova e tudo mais. Porque ontem, dia 27 de maio de 2024, abriu o portal do participante para as inscrições. Então, hoje a gente vai dar uma olhadinha como é que funciona. E eu vou falar de algumas coisas que possivelmente vão ser as suas dúvidas sobre o exame. É bem importante a gente estar preparado para o que vai acontecer. Tá bom? Inclusive, tem algumas novidades sobre o exame desse ano devido aos últimos acontecimentos no nosso país. Tá bom? Vocês vão entender. Então, sem muita enrolação, vamos lá. E cá estamos nós para justamente o Enem, né? É o seguinte, eu abri aqui justamente no edital, tá? Isso aqui é o edital do Enem nesse ano. Ele foi liberado no dia 10 de maio, tá? Então, já tem alguns dias, uns 18 dias, o edital está sendo lançado hoje. Esse vídeo, então, hoje, dia 28. Então, já tem uns 18 dias de lançamento do edital, tá? A gente vai dar uma olhadinha no edital e eu vou comentar algumas coisinhas, tá? Eu até abri aqui algumas coisas. Isso é até interessante da gente dar uma olhada. Lembrando que o link para que vocês possam fazer a inscrição para o Enem vai estar aqui na descrição, tá? Então, eu vou deixar disponibilizado aqui o link para você entrar lá no portal do participante e fazer a sua inscrição tranquilamente, tá bom? Primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui é justamente no calendário, tá? A gente tem aqui o cronograma que já foi liberado no dia 10, tá bom? Então, só pelo calendário a gente já consegue ver algumas coisinhas bem interessantes, tá bom? Então, primeira coisa, as inscrições acontecem no dia 27 de maio até o dia 7 de junho de 2024. Ou seja, no dia 7, eles encerram a inscrição, tá? O pagamento da taxa vai acontecer do dia 27, ou seja, desde ontem, né? Até o dia 12 de junho, 12 de junho, é. Ou seja, eles têm aí mais alguns diazinhos extras para poder fazer essa taxa, pagar essa taxa, tá? E, da mesma forma que a inscrição acontece do dia 27 ao dia 7, o tratamento pelo nome social também vai acontecer do dia 27 ao dia 7, assim como a solicitação para o atendimento especializado, tá? O resultado para essa solicitação vai sair no dia 17, e cabe recurso, né? Caso tenha sido negado essa solicitação, você pode fazer o recurso do dia 17 ao dia 21 de junho. E o resultado desse recurso sai no dia 27 de junho. E a aplicação da prova vai acontecer em dois dias, como sempre, né? São dois fins de semana. No dia 3 de novembro e no dia 10 de novembro, tá? A divulgação do gabarito acontece no dia 20 de novembro e a divulgação oficial do resultado acontece no dia 13 de janeiro do ano que vem, tá? Então, a gente tem aí um calendário bem conciso, bem compacto, com relação ao que a gente pode esperar do Enem. Então, vamos aqui analisar algumas coisinhas, tá? Primeira coisa, como eu disse, as inscrições já estão abertas. Você pode fazer a inscrição normalmente no portal do participante, tá? Como eu disse, eu vou deixar disponibilizado o link aqui na descrição do vídeo. Mas, eu queria chamar a atenção para o seguinte. Esse período de inscrição aqui, do dia 27 ao dia 7, é o período de inscrição padrão, tá? Como assim, sensei? Padrão. Significa que tem um período de inscrição extraordinário? Sim. Como eu disse, devido aos últimos acontecimentos no nosso país, algumas coisas tiveram, algumas atitudes tiveram que ser tomadas. E eu estou me referindo à tragédia do Rio Grande do Sul. Como vocês sabem, o Rio Grande do Sul está passando por uma situação bem delicada, com as enchentes, né? Cidades inteiras submersas e tudo mais. Por conta disso, o Ministério da Educação decidiu prorrogar o tempo, período de inscrição. Então, estou até aqui com um link aberto. Isso aqui é do próprio, da própria Secretaria de Comunicação do Governo Federal. E aqui até diz, né? Interessados podem confirmar adesão até o dia 7 de junho. Então, moradores do Rio Grande do Sul terão isenção na taxa e prazo extra para se inscrever, tá? Então, o pessoal do Rio Grande do Sul vai ter esse prazo extra e vai ter isenção na taxa, tá? Ou seja, não vai precisar pagar a taxa de inscrição, tá? Isso é uma medida extraordinária para o Rio Grande do Sul. Tem até aqui na reportagem justamente o que foi dito pelo Ministro da Educação, Camilo Santana, né? Ele falou, se você já concluiu ou está concluindo o Ensino Médio neste ano, não perca a chance. Você pode se inscrever até o dia 7 de junho para o Rio Grande do Sul. Em breve, vamos divulgar um cronograma específico para que todos tenham a oportunidade de fazer a prova, tá? Ou seja, o pessoal do Rio Grande do Sul ainda vai sair um edital extra, tá? Vai estar retificando esse edital oficial, beleza? Então, o pessoal do Rio Grande do Sul, não precisa se preocupar. Todas as medidas estão sendo tomadas com relação ao Enem, tá? Então, se você mora no Rio Grande do Sul, já está claro isso, que você vai ter a sua isenção de taxa, tá? Você não vai precisar pagar a taxa de inscrição e a prorrogação para o período de inscrição. Ah, mas eu quero me inscrever agora e moro no Rio Grande do Sul. Posso? Pode. Está aberto. Se você mora no Rio Grande do Sul e está querendo se inscrever agora, pode se inscrever normalmente, tá? Não vai ter nenhum problema com relação a isso, tá bom? A questão desse prorrogamento é mais para a galera que realmente não tem a condição de se inscrever agora. Por diversos motivos, tá? Como eu disse, tem cidades lá no Rio Grande do Sul que simplesmente estão embaixo d'água. Estão submersas. Tipo, não tem nada. Nada, nada. Acima do nível da água, tá? Então, é para essa galera que vai, por conta disso, que vai ter essa prorrogação, tá? Possivelmente também deve ter algum tipo de alteração na aplicação da prova para o Rio Grande do Sul. Mas isso aí a gente vai ter que aguardar mais informações, tá? Aí entra mais especulação minha, telhado sensei, tá? Tá, mas eu falei sobre taxa de inscrição. Quanto que é a taxa de inscrição, sensei? A taxa de inscrição do Enem é de R$ 85,00. Uma facadinha. Na época que eu fiz o Enem, eu paguei R$ 50,00. É uma facada, é uma facada. Mas é importante, né? A gente falar isso, que tem essa taxa de inscrição. Como é que eu posso pagar essa taxa de inscrição? Então, a taxa de inscrição pode ser paga por PIX, boleto, dinheiro na lotérica e tudo mais, né? Ou então por cartão de crédito. Na hora que você faz a sua inscrição no portal do participante, você gera um boleto. Ou gera um código PIX. E aí você consegue pagar esse valor de R$ 85,00. Ok? Beleza. Outra coisa é que fala aqui sobre o tratamento pelo nome social. Isso é muito importante. Pessoal que precisa de nome social, né? Utiliza o nome social. Eles podem pedir a inclusão do nome social. Inclusive está aqui, ó. Na mesma entrevista aqui. Na mesma reportagem. Está escrito aqui, ó. De acordo com o INEP, para o nome social não será necessário enviar documentos comprobatórios para o nome social no momento da inscrição. Ou seja, você não precisa enviar nenhum tipo de documento para poder comprovar. Travestis, transexuais ou transgêneros receberão este tratamento automaticamente. De acordo com os dados cadastrados na Receita Federal. Antes de se inscrever, o participante deverá verificar as informações pessoais junto à Receita. E, se necessário, atualizar as informações. Então, isso é muito importante. Se você tem um nome social, que você confira junto à Receita Federal para ver se o seu nome está incluso no seu cadastro. Para que, assim, você não tenha nenhum tipo de problema. Ah, mas o nome social é só para quem é travesti, transexual ou transgênero? Então, ao que tudo indica, o tratamento automático vai ser para quem é travesti, transexual e transgênero. Se você tem outro motivo para ter um nome social, que existem outros motivos para que você tenha um nome social. Seria interessante que você entrasse em contato com o INEP. Para saber maiores informações. Tá bom? Voltando aqui. Quanto ao atendimento especializado. O que é o atendimento especializado? É se você tem algum tipo de deficiência. Então, quem tem algum tipo de deficiência, algum tipo de transtorno. Pode fazer a solicitação durante esse período. E aí você tem que comprovar e tudo mais que você realmente está precisando desse tipo de atendimento especializado. Então, por exemplo, quem tem algum tipo de deficiência visual. Quem tem algum tipo de deficiência auditiva. Problemas de locomoção. Quem faz parte do grupo de espectro autista. Todos eles. Todos vocês precisam fazer essa solicitação. Tá bom? E aí ele vai ser avaliado. A solicitação vai ser avaliada. E vai ser divulgado o resultado no dia 17. Depois, no dia 17, você pode fazer o recurso até o dia 21. E no dia 27 sai o resultado desse recurso. Tá? Então, essa parte aqui é em específico para o pessoal que precisa realmente de um atendimento diferenciado. Tá? A aplicação da prova, como eu disse, vai acontecer no dia 3, no dia 10 de novembro. E a divulgação do gabarito vai acontecer no dia 20. Lembrando que os dois dias do Enem vão ter justamente os seus respectivos núcleos de conhecimento. Tá? Vão ter seus dias específicos aí. Quanto à divulgação do gabarito, vai acontecer no dia 20 do 11. Os gabaritos extra-oficiais vão sair antes, tá? Inclusive, nós já temos aqui o costume. Apesar de que tem um ano do canal, né? Mas ano passado eu fiz isso. Eu vou fazer de novo esse ano. No dia da prova do Enem, focado em ciência da natureza e suas tecnologias, que é a parte de física. Eu vou resolver as questões de física. Tá? Então vai sair meio que um gabarito extra-oficial da parte de física, pelo menos aqui no canal. Tá? Eu vou estar comentando e tudo mais. Então não perca. Tá? Vai ficar gravado, que nem ficou do ano passado. Vai ficar gravado esse ano também. Então fica aí a dica. Tá bom? Mas o gabarito oficial vai sair no dia 20. E esse lance do gabarito oficial é até importante porque nele também entra a questão das questões anuladas. As questões anuladas. Quando sai o gabarito oficial, tá? A divulgação do gabarito oficial sai com as questões anuladas. Tá? E a divulgação do resultado oficial, né? Que é aquele resultado que você tanto aguarda para poder fazer a inscrição no SISU ou no ProUni, né? Vai sair no dia 13 de janeiro. Ok? Então, isso aqui é o que nós temos sobre o calendário. Ah, sim. Sobre a isenção de taxa do pessoal do Rio Grande do Sul, né? Tá até escrito aqui. Essa aqui é uma outra notícia também do Ministério da Educação, do portal do GOV. Sobre a isenção, tá? Aqui diz o seguinte, que a isenção da inscrição é garantida, da taxa de inscrição é garantida, inclusive no caso de justificativa de ausência reprovada na edição de 2023. Tá? Ou seja, você vai ter a sua isenção na taxa de inscrição, mesmo que você tenha solicitado anteriormente e tenha sido recusado. Tá? Então, mesmo assim, você vai ter a sua inscrição garantida, a sua taxa isenta. Beleza? Pois bem. Eu também vou deixar aí disponível, na descrição aqui do vídeo, justamente essa página aqui, que é a parte onde tem as principais perguntas, tá? São as perguntas mais frequentes sobre o Enem, tá? Então, aqui tem o cronograma, a aplicação regular, tem aqui o que fazer antes do exame, no dia do exame e depois do exame. Lembrando que no dia do exame é sempre bom que você leve a sua garrafinha d'água, pode levar comida, não tem problema nenhum, mas é importante que você leve algumas coisas. Por exemplo, para efeito de segurança, é bom que você leve impresso o seu cartão de inscrição, tá? Mesmo que você tenha a versão digital, é sempre bom você ter a versão física para qualquer tipo de eventualidade, tá? Quanto à documentação, qualquer documentação válida em território nacional, ou seja, carteira de motorista, carteira de identidade, passaporte, é... Certificado de reservista, título de eleitor não, certificado de reservista, ou seja, qualquer documento oficial com foto é válido para o dia do exame. Ah, e a versão digital, sensei, é válido também? Sim, a versão digital também é válida, tá? Só tem que lembrar que quando você for utilizar a versão digital, corre o risco, corre o risco de, no meio da prova, no meio da prova, solicitarem a sua documentação, e como você está com a versão digital e os celulares precisam estar desligados para a realização do exame, você tem algum tipo de problema ali na hora, momentâneo e tudo mais, o fiscal pode pedir para que você abra a sacolinha, entregue uma outra sacola, você seja retirado do recinto durante um tempinho e tudo mais, até para não poder, para não fazer nenhum tipo de problema para os outros participantes, né? Mas vai poder sim utilizar a documentação digital, tá bom? Então eu vou deixar isso aqui para, aí na descrição do vídeo, tá bom? E aí é até interessante que eu vou fazer o seguinte, eu vou acessar a página do participante para que vocês tenham uma ideia de como é que funciona, tá? Vai estar aí, né? Então está aqui, ó, enem.inep.gov.br barra participante. Vocês vão ter uma assistente virtual aqui, tá? E aqui você vai ter página do participante, caso você já tenha uma inscrição ativa, e a inscrição. Caso você já fez o Enem anteriormente, você pode entrar aqui na página do participante direto, e aí você faz a inscrição por lá. Caso você não tenha, você pode fazer a inscrição direto aqui. Então, se você clica aqui, quero me inscrever no Enem. E aí ele vai fazer algumas coisas de segurança, né? Aqui, por exemplo, ele está pedindo para fazer, marcar o guarda-chuva, né? Eu marco o guarda-chuva. Ele pede o seu CPF, você vai indicar o seu CPF, e a partir daí você vai seguir passo a passo que a assistente virtual vai indicando, tá? Eu não vou colocar meu CPF aqui por motivos de segurança. É óbvio, né? Mas você vai seguir aqui o passo a passo, tá? Lembra de sempre guardar todas as documentações referentes ao Enem. É importante. Aqui do lado, eu acho que eu estou na frente, né? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Aqui do lado, vocês estão vendo, tem o término das inscrições. Tem quantos dias faltam para o término da inscrição. Isso aqui é quanto tempo falta? Normalmente, tá? Ou seja, é o calendário oficial. Tá vendo? Acabou de mudar. É o calendário oficial. O extraoficial, como eu falei, para o pessoal do Rio Grande do Sul, ainda vai sair. Beleza? E é isso. Eu acho que não tem mais nada que eu posso falar sobre o Enem. E é isso. Esse foi justamente o vídeo de hoje, tá? Foi um vídeo, assim, um pouco mais... Simples até, para mim. Não vai ter muita edição com relação a ele. Mas é interessante, tá? Que eu traga esse tipo de conteúdo dentro do Enem no telhado, que é justamente o quadro fixo aqui do canal para a preparação do Enem. Tá bom? A gente tem vários vídeos aqui no canal explicando e resolvendo questões de física. Tá? Ou seja, preparando você para o Enem. Tá bom? Então, é importante que eu traga esse tipo de conteúdo também. Beleza? Dito isso, qualquer outra dúvida, qualquer outra coisa que possa aparecer ao longo do caminho, eu vou fazer outros vídeos explicando tudo direitinho. Inclusive, quando sair o novo edital com relação ao Rio Grande do Sul, eu vou estar fazendo um vídeo também. Tá bom? Dito isso, não se esqueça de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada, compartilha com os amigos e amigas que vão fazer o Enem para que eles não percam essa chance, tá? Não se esqueça de se inscrever. É importante. Tá bom? Também temos um Discord que avisa tudo o que rola por aqui e tem um cantinho especial para você conversar comigo sobre questões de física. O link vai estar aqui na descrição. Ok? Tamo junto. E em pé! Tchau! Música